O Saber Direito desta semana é sobre tributação na propriedade. Apresenta obrigação tributária, propriedade urbana e rural, princípios e imunidades na propriedade, responsabilidade tributária na propriedade e tributação na transmissão da propriedade. O professor é o especialista e mestrando em direito tributário Pedro Bonifácio. Olá, meus amigos do Saber Direito. Voltamos para mais uma aula em que continuaremos a explorar o assunto a respeito da tributação na propriedade. Já falamos a respeito do nascimento dessa obrigação tributária, narramos como é que ela se constrói através do boleto, através do crédito tributário e vimos as distinções na tributação tanto da propriedade urbana como também na propriedade rural e os aspectos inerentes à tributação quando a gente fala também de bens móveis, como o caso do IPVA. Agora a gente vai trabalhar necessariamente a respeito da pessoa que paga esse tributo, mas não aquele contribuinte, que é aquele que pratica o fato gerador. A regra é que toda vez que você realiza o ato que gera um dever de pagar um tributo, a pessoa que realizou esse ato é quem tem que pagar, mas é possível sim a instituição de um terceiro que ficará a cargo da responsabilidade em pagar esse tributo. Então, quando estudamos a responsabilidade tributária, ela trata, na verdade, de uma terceira pessoa que será eleita para cumprir a obrigação tributária no lugar do contribuinte. Então, portanto, quando a gente coloca o sujeito passivo da relação jurídica, o sujeito passivo nem é sempre aquele que pratica o fato, mas ele também pode ser chamado de responsável tributário. A responsabilidade tributária, ela vai nascer sempre que a lei escolhe uma terceira pessoa, um terceiro sujeito para fazer o pagamento do tributo no lugar do contribuinte. Quando nós olhamos, quando olhamos a tributação, os impostos que incidem na tributação, IPTU, IPVA, ITR, é possível também a eleição de uma terceira pessoa como responsável em pagar esse tributo. Mas, inicialmente, antes da gente começar a explorar quem são essas pessoas que podem ser eleitas para fazer o pagamento desse tributo, nós precisamos identificar quando nasce essa responsabilidade tributária. Por isso, nós temos uma definição no artigo 124 do CTN. O Código Tributário Nacional estabelece no artigo 124 que essa responsabilidade tributária, ela pode ser, em alguns momentos, solidária. Então, eu vou ter que pagar um tributo de uma pessoa, sendo que eu não fui o praticante do fato gerador, e ainda essa responsabilidade, ela pode ser solidária. O artigo 124, ele estabelece no inciso 1 e 2, que essa responsabilidade, ela pode nascer da lei. Então, a lei atribui essa responsabilidade. Ou também pode acontecer, em razão de um interesse em comum, haver a responsabilidade. Vamos dar uns exemplos para que a gente possa entender melhor esse instituto. Vamos imaginar que duas pessoas comprem uma casa. Duas pessoas são proprietárias do imóvel. Se elas são proprietárias do imóvel, as duas devem pagar o IPTU, porque há, entre elas, um interesse em comum no objeto, na coisa, que é a propriedade nesse exemplo. Nesse caso, há um interesse em comum. Portanto, A e B, que são proprietários desse bem, vão responder de forma solidária. Vão responder de forma simultânea por todo o valor do tributo. Se duas pessoas compram uma casa, significa, então, que elas têm interesse em comum sobre o objeto. Às vezes, apesar de não haver interesse em comum, a lei, ela pode atribuir também essa responsabilidade solidária. Como acontece, no caso, por exemplo, do sócio, que pode vir a responder em razão do inadimplemento da pessoa jurídica em casos específicos determinados pelo CTM. Então, essa solidariedade, ou ela nasce da lei, ou ela nasce porque há interesse em comum sobre o fato gerador, sobre aquilo que será tributado. Pois bem, analisando, então, esse instituto da responsabilidade tributária e vendo que ela pode nascer da lei, ou porque há interesse em comum, é importante identificarmos, na tributação, como que se dará essa responsabilidade. Então, eu começo aqui a fazer um detalhamento a respeito do artigo 130 do Código Tributário Nacional, porque o artigo 130, ele define a responsabilidade quando você compra um bem imóvel. Se você comprar uma casa, se você comprar um apartamento, um terreno, a responsabilidade, ela vai recair da pessoa do adquirente. Não será mais o contribuinte, o vendedor, que ficará a cargo da obrigação tributária. Quando você compra um bem imóvel, quando você compra uma casa, a responsabilidade, ela vai recair sobre a pessoa que está adquirindo. Por isso, o artigo 130 do CTM diz que o adquirente de um bem imóvel é quem responde pela obrigação tributária dos impostos incidentes sobre a propriedade, sobre a coisa, sobre o bem. É aquilo que o direito civil chama de responsabilidade propter-rem. Mas veja, você só responde pelas dívidas, você é adquirente, só responde pelas dívidas tributárias que recaem sobre o bem, sobre a propriedade. Então, no caso, você responderá por IPTU, se o imóvel for urbano. Você poderá responder sobre ITR, se o imóvel for rural. Tirando esses dois impostos que incidem sobre a propriedade, é possível também que você pague uma taxa, se essa taxa recai sobre o bem. Por exemplo, a taxa de lixo. Quando você compra um bem imóvel e esse bem não foram quitadas as taxas de lixo, quem responderá é o novo adquirente. Assim como também a contribuição de melhoria, que nós abordamos em encontros anteriores, que é aquele tributo que eu pago sempre que eu estiver diante de um investimento, de uma obra pública, que acabou gerando a valorização do meu imóvel. Aí é sempre a pergunta que nós podemos nos fazer é, será que eu posso me livrar dessa responsabilidade tributária? O próprio artigo 130 do CTN, ele impõe uma exceção a essa responsabilidade. Caso você apresente a chamada certidão negativa de débitos, que nós conhecemos como CND, certidão negativa de débito, ela tem previsão no CTN no artigo 205, artigo 205 do Código Tributário Nacional. Nesse artigo 205, nós temos a regra que, caso você venha efetuar a entrega, o registro do bem, acompanhado com essa certidão, pode ficar tranquilo que você não responde, porque essa certidão, ela demonstra a prova de quitação de um tributo. E ao provar que eu quitei o tributo, no momento da transmissão, qualquer dívida tributária anterior à data da transmissão não recai mais sobre o adquirente. Por óbvio, ela vai recair sobre o vendedor, porque a fazenda não vai ficar sem receber o tributo, já que, conforme estudamos, a responsabilidade da obrigação tributária ela é compulsória. Eu não posso me furtar do dever de pagar. Por esse motivo, no caso da apresentação de uma certidão negativa, quem responde não será o adquirente, mas então recairá sobre o alienante. O próprio artigo 130 do CTN, ele coloca essa exceção toda vez que se apresenta uma certidão negativa de débito. Para bens móveis, isso vai acontecer da mesma forma. Então, se você estiver adquirindo um carro, uma moto, as dívidas tributárias que recaiam sobre aquele bem, seja ela uma dívida de IPVA, seja uma taxa de licenciamento, seja um DPVAT, DPVAT foi considerado um tributo pelo Supremo Tribunal Federal. Portanto, essas dívidas que nós pagamos inerentes à propriedade desse veículo automotor também se transferem para a pessoa do adquirente. Não será mais você, antigo dono, que cairá a responsabilidade em pagar esse tributo. O CTN estabelece no artigo 131, no seu inciso 1, que o adquirente de um bem móvel é quem responde pela dívida tributária sobre esse bem. O Supremo, o STJ, em alguns momentos já manifestaram sobre esse tema e recentemente o STJ editou uma súmula, a súmula 585 do STJ, que delimitou que dívidas de IPVA não pertencem ao ex-proprietário. Se você tem uma dívida de IPVA que recaia sobre o bem, antes da data que você comprou, essa dívida não é do ex-proprietário, essa dívida tributária passa a ser sua. Então, sempre a gente recomenda que na transmissão de um bem, quando você vai comprar uma casa, quando você vai comprar um carro de um particular, que não seja um carro de uma concessionária, um veículo que não tenha sido ainda utilizado por nenhum proprietário, que nós convencionamos como veículo zero quilômetro, esse tipo de transmissão, ela deve ser sempre acompanhada de uma certidão negativa de débitos. Porque através dessa certidão negativa de débitos, eu tenho certeza que eu não responderei pela dívida tributária, já que estaria a cargo da exceção dentro do direito. Ok? Então, a súmula 585, ela vem explicitar de uma forma de súmula, né? Que dá um direcionamento mais preciso ao Poder Judiciário, que as dívidas de IPVA não são do ex-proprietário, mas sim do novo adquirente, por força da responsabilidade do artigo 131, inciso 1. Quando nós olhamos essa responsabilidade tributária, que recaia tanto sobre bens imóveis como bem móvel, caso eu não tenha essa certidão negativa, mas a aquisição desse bem tenha sido feita em asta pública, o chamado leilão judicial, o CTN prevê no artigo 130, parágrafo único, que se essa aquisição foi feita em asta pública, eu também não terei nenhuma responsabilidade tributária, além do preço arrematado. Então, se eu participo desse leilão e arremato aquele bem por 200 mil reais, se o imóvel tiver dívidas que sobrepõem a esse valor, a dívida é de 250, mas eu arrematei sobre 200, eu responderei por mais alguma coisa? Jamais. Porque o artigo 130, parágrafo único, nos narra que caso você tenha feito a arrematação de um bem móvel ou imóvel, através de uma asta pública, através de um leilão judicial, você não terá preocupação de responsabilidade, pois de acordo com o artigo 130, parágrafo único, essa responsabilidade se subroga pelo preço arrematado. Então, a minha estrita responsabilidade vai recair sobre o preço que eu arrematei. Normalmente, nos leilões judiciais, o preço arrematado vai corresponder tanto ao valor do bem, como também às dívidas que recaiam sobre ele. Contudo, caso, por algum motivo, você tenha arrematado por valor inferior, essa responsabilidade não subroga ao novo adquirente. Ela será, então, subrogada ao preço e caso sobre um saldo que tenha que ainda ser quitado com a fazenda municipal, estadual ou federal, quem terá que fazer isso será o próprio alienante, o próprio vendedor daquela coisa, já que a responsabilidade pelo STJ é uma responsabilidade de aquisição originária, como se eu estivesse comprando aquele bem livre de qualquer ônus. A gente reconhece que o próprio CTN, no artigo 131, não fala sobre esse instituto na aquisição de bens móveis. A gente só tem previsão expressa no CTN com relação à aquisição de bens imóveis, que seria uma casa ou um terreiro. Porém, o STJ aplica de forma análoga esse entendimento para também carros, motos, caminhões que você vem adquirir em leilão judicial. Ele entende que o objeto seria o mesmo, a aquisição originária de propriedade. Então, como o caso se trata do mesmo direito, o direito real, nesse momento, então, se aplica de forma análoga o entendimento para bens imóveis, com relação à subrogação, também para bens móveis. Maravilha? Vamos acompanhar, então, uma pergunta de um dos nossos estudantes a respeito desse tema. Eu gostaria de saber se na aquisição de um bem imóvel, posso determinar em contrato para não ser responsável pela dívida de IPTU? Interessante a pergunta, porque quando a gente olha a responsabilidade tributária, ela é automática, né? A própria lei determina que toda vez que você compra um bem, a responsabilidade é sua. Se eu não tenho a certidão negativa ou abro mão dela, que essa é a única exceção que o próprio CTN demonstra quando você vai fazer o registro tendo essa certidão, você não responderia pela obrigação tributária realizada pelo alienante. Contudo, é muito comum nas convenções particulares, por meio de contrato, eu colocar que eu não responderei por nenhuma dívida tributária que vier a ser apurada anterior à data da aquisição. Imagina, então, que eu estou comprando um bem, uma casa, em setembro de 2016. Adquiro esse imóvel, se eu convencionar no contrato que dívidas anteriores a essa data, que ainda estão sendo apuradas por parte da Fazenda Municipal, Estadual ou Federal, eu não vou responder. Se eu colocar isso no contrato, vai ter alguma espécie de valor? A gente entende, né, a doutrina e a jurisprudência, que se a responsabilidade, ela nasce da lei, somente a lei poderia afastar essa responsabilidade. No nosso caso, no direito tributário, contrato não tem nenhum poder de modificar a sujeição passiva. Então, nós vimos, por exemplo, aquele caso do inquilino, que se coloca como encarregado de pagar IPTU enquanto fica no imóvel. Vimos que essa regra não existe para o direito tributário, não tem valor. O mesmo acontece aqui. Se o proprietário do bem, o novo proprietário, coloca uma cláusula no contrato de compra e venda, no compromisso de compra e venda, dizendo que ele não vai ficar responsável pelas dívidas tributárias que estão sendo apuradas antes da data da aquisição da propriedade, isso não vai surtir efeitos. Portanto, se você compra uma casa, se você compra um carro e não verifica se as dívidas tributárias foram quitadas sobre esse bem, a responsabilidade recairá sobre você que está adquirindo esse bem. A única forma de você não responder é se a lei te livra, te liberta desse dever. E hoje, quando a gente fala em aquisição de propriedade, é o adquirente que responde, a não ser que tenha a certidão negativa de débito. Por isso que o STJ, de tantas vezes que foi requerido com relação a essa matéria, teve que trazer o enunciado sumular que nós comentamos aqui, a súmula 585, que diz que o IPVA não é do ex-proprietário, é do novo. Tomem cuidado apenas com uma coisa, né? Quando a gente fala de imóvel, fica simples identificar a natureza jurídica do tributo, IPTU, ITR. Agora, quando a gente fala de bem imóvel, nós temos um conflito com relação às multas de trânsito. Será que multa de trânsito também ficará a cargo à responsabilidade do novo proprietário, do novo adquirente? A gente comentou no início do nosso curso que multa de trânsito não tem natureza jurídica de tributo. Então, por ser uma sanção, você só paga a multa porque está sendo sancionado pelo Estado em razão do seu poder de polícia? Isso não pode se confundir com tributo, porque nós vimos no artigo 3º que tributo nasce de atos lícitos. Eu só posso ser obrigado a pagar um tributo se o ato que eu pratiquei escrito em lei é um ato lícito. E no caso da multa, eu sempre estou praticando atos ilícitos. Se eu atravesso o cruzamento no farol vermelho, se eu estaciono em local proibido, se eu descumpro as regras de utilização do carro, estou sendo submetido a uma multa em razão de um ato ilícito que eu pratiquei. Nesse caso, então, multa de trânsito não é considerada tributo. Por isso, quando eu verifico a responsabilidade tributária na multa, eu não olho o Código Tributário Nacional. Eu vou olhar o Código de Trânsito Brasileiro. O Código de Trânsito Brasileiro é que vai definir a responsabilidade no pagamento das multas de trânsito, que nós conhecemos como penalidades. E hoje, o Código de Trânsito Brasileiro, no artigo 134, diz que aquele que está vendendo o bem, que está vendendo o carro, se não comunicar ao órgão de registro de veículos em até 30 dias que fez essa alienação, ele vai responder junto com o novo proprietário, com o antigo proprietário a respeito das multas de trânsito. Então, veja, eu tenho a responsabilidade no tributo, que será do adquirente, e a responsabilidade da multa é do antigo dono. Ocorre que você pode servir a ser responsabilizado de forma solidária por previsão no Código de Trânsito Brasileiro, mas não se confunde com o tributo. E quando a gente fala que você responderá pelas dívidas tributárias de IPVA, de IPTU, de ITR, você não responde apenas pelo valor do tributo em si. Será, então, sobre todo o crédito tributário, porque quando eu olho o crédito tributário, ele não perfaz apenas o lançamento, o valor do tributo. O crédito, ele é composto pelo tributo, mas também ele será composto pela multa e pelos juros, os juros de mora. Então, o STJ definiu na súmula 554 que a responsabilidade tributária, quando você compra um bem, quando você compra um carro, quando você compra uma casa, ela será, sobretudo, o crédito. Então, quando eu falo crédito tributário, eu estou dizendo o valor do tributo mais os juros de mora, que seria a multa por correção, a multa que não é pedagógica, mas sim a multa de correção pela demora, mas também eu tenho a multa punitiva, e essa, sim, seria a multa pedagógica. Você não responde apenas pelo valor do tributo em si, mas responderá por tudo. A multa está excluída dessa responsabilidade, já que ela não tem natureza jurídica de tributo, nós vamos olhar, então, uma outra norma que regula esse instituto e não é o Código Tributário Nacional. Tributário Nacional. Há mais responsabilidades previstas também no artigo 134 do CTN, quando a gente fala da aquisição de bens, só que não é uma aquisição de forma direta, você acaba respondendo como um terceiro. Então, veja, não sou eu que pratiquei o fato gerador, por isso eu estou respondendo, mas eu não estou respondendo porque o contribuinte não tem como responder. Então, aqui não há uma responsabilidade direta, é o que a gente chama de responsabilidade subsidiária. Primeiro responde o contribuinte, caso eu não consiga cobrar dele por algum motivo, aí sim eu vou atrás desse terceiro que responderá de forma subsidiária. O artigo 134, então, do CTN determina alguns casos dessa responsabilidade subsidiária, que esse terceiro passará a responder. Então, nós temos, por exemplo, que no caso dos pais, eles podem vir a responder pelos tributos dos seus filhos menores. Ora, Pedro, mas uma pessoa que não tem capacidade civil responde mesmo assim pela dívida tributária? Sim, responde. Nós vimos que essa responsabilidade, ela independe da capacidade civil. Portanto, o pai é quem vai responder pela dívida dos seus filhos. E quando eu falo pai, eu estou falando pais, né? Então, numa relação tradicional, pai, a mãe, ou qualquer composição familiar em que eu tenha esse filho menor que praticou o fato gerador de ser proprietário. Como ele não tem capacidade civil, não foi ele que criou o negócio jurídico. Ele pode ter recebido uma doação, ele pode ter recebido uma herança e, em razão disso, ele está pagando esse tributo. Quem vai responder? São os pais, de forma subsidiária. Um outro exemplo, nós temos os administradores de bens de terceiros. Quando eu estou administrando um bem de um terceiro, eu sou uma imobiliária. E eu, como imobiliária, estou cuidando de um bem de um dos meus clientes. Se esse cliente não pagar o IPTU e eu sou o responsável em administrar esse bem, eu posso vir a pagar junto com ele. Na verdade, eu tento cobrar desse contribuinte, que eu seria o proprietário, não consigo, aí eu vou atrás dessa administradora de bens de terceiros. Um outro caso de bastante relevância dentro do direito tributário é os casos dos sócios, que às vezes são imputados ao pagamento dos bens de propriedade da empresa. Então, veja, quem está praticando o fato gerador do IPTU, do IPVA, não é o sócio? É a pessoa jurídica empresa. A pessoa jurídica tem personalidade, deveria responder por seus próprios atos, mas acaba não respondendo em alguns casos. Como que ficará, então, nesse cenário, nessa situação, em que o sócio fica a cargo do pagamento desses impostos da propriedade no lugar do contribuinte, no lugar da pessoa jurídica? Veja, primeiro, o sócio só responde se houver a dissolução da pessoa jurídica. De forma direta, a responsabilidade na dissolução, o sócio pode vir a responder. Agora, por mais que a empresa não tenha se dissolvido, não tenha se encerrado, né, de forma regular, se essa empresa não ouve ainda o fechamento dela, mesmo assim, o sócio pode vir a responder em alguns casos específicos. Por exemplo, se o sócio age com infração à lei, se ele sonega, se ele fralda um documento, aí ele pode vir a responder. Imagina aquela empresa, né, que tem o seu, sua frota de veículos, só que ela não registra um dos veículos de sua propriedade. Nesse caso, o sócio pode estar sendo responsabilizado em razão de uma infração à lei, um crime tributário. Mas também o sócio pode vir a responder, num outro exemplo, em caso de excesso de poder, em caso de dissolução irregular da sociedade. Quando você fecha uma empresa, de fato, mas não comunica aos órgãos de registro o fechamento dessa empresa, nós vamos dizer, então, que houve uma dissolução irregular da sociedade. E na dissolução irregular, quem responde não é a empresa, pode sim a responsabilidade recair sobre o sócio. Por isso é importantíssimo, né, você que responde por uma empresa, você que figura no contrato social, ter esse cuidado, né, de verificar se a empresa está ou não ativa, e caso não esteja, de fato, é que você tenha que fazer o cancelamento do registro nos órgãos para evitar qualquer responsabilidade. Veja que nesses exemplos que eu dei, a dissolução irregular, o excesso de poder, a infração à lei, ela sempre decorre de um ato ilícito. Porque se é um mero inadimplemento, imagina a empresa que não está pagando o seu IPTU. O sócio pode vir a responder? Não. Mero inadimplemento do tributo não gera o dever do sócio. O dever passará a ser da pessoa jurídica da empresa. Por isso, a súmula 430 do STJ determina que o mero inadimplemento não vai recair a obrigação sobre o sócio. Quem vai responder por esse mero inadimplemento é a própria pessoa jurídica. O sócio só responde na dissolução irregular ou caso essa empresa tenha alguma questão envolvendo crime, como excesso de poder, infração à lei ou a dissolução irregular. Porque aí na dissolução irregular ele viria a responder. Nós trabalhamos até aqui que essa responsabilidade, ela acaba substituindo o lugar do contribuinte. Então eu, contribuinte, deixo de fazer parte dessa relação jurídica e esse encargo passa a ser do responsável, passa a ser do adquirente, passa a ser dos pais, passa a ser do sócio. Então em todos esses exemplos que nós estamos trabalhando até esse momento, a responsabilidade ela deixa de ser do contribuinte e passa a ser dessa pessoa chamada responsável, esse terceiro. O artigo 128 do CTN, ele diz que a lei pode sim atribuir a um terceiro esse dever de pagar. E essa responsabilidade a esse terceiro pode excluir de forma total o dever do contribuinte. Então eu sou o dono da casa, nem vou responder mais, porque um terceiro irá responder. Ou eu posso responder em conjunto com ele, né? Por exemplo, numa responsabilidade solidária ou até mesmo numa responsabilidade subsidiária. Então quando você terceiro responde por uma dívida, não necessariamente o contribuinte pode ficar sossegado que ele também não responderá. Depende muito do tipo de responsabilidade que nós estamos cuidando para sabermos com segurança se haverá ou não a responsabilidade simultânea entre contribuinte e também responsável. Vamos ver então mais uma pergunta dos nossos alunos a respeito da matéria. Isso, né? Quando eu tenho uma isenção, nós trabalhamos isso no encontro anterior, falamos sobre a distinção, né? De imunidade, falamos sobre a distinção de isenção e vimos que a lei em alguns casos pode prever essa isenção. Imagina você dono de um imóvel e não virá a pagar mais por ele em razão de uma isenção tributária. Importante reforçar que essa isenção não gera direito adquirido. Então pode acontecer que eu sou isento hoje, mas amanhã essa isenção seja revogada. As isenções, elas são escritas em lei. Então quando eu isento você pela lei de pagar um tributo, essa mesma lei que isentou, ela pode depois ser revogada e uma nova lei vai produzir efeitos voltando ao nascimento do tributo. O STF já determinou que quando eu tenho uma isenção que ela é revogada, ela não pode ser cobrada imediatamente. Então eu tenho que aguardar o próximo exercício financeiro, o próximo ano, para que aí sim eu tenha essa obrigação de pagar esse tributo. Mas vamos agora ao ponto crucial da pergunta que disse, será que quando eu tenho mais de um dono sobre a propriedade? Se a isenção ela vai alcançar a todos ou se ela alcança apenas a pessoa isenta? Então veja que interessante, o artigo 124 do CTN, como nós já falamos, ele diz que essa responsabilidade pode ser solidária. Então se eu compro junto com você que me assiste uma casa, nós dois somos responsáveis em pagar o IPTU dessa casa. Então nós temos aqui uma solidariedade porque há um interesse em comum sobre o bem. Vamos imaginar que apenas eu sou isento do dever de pagar o imposto. Então são dois os contribuintes, porque são dois proprietários, mas apenas um deles foi excluído do dever de pagar. O que diz o artigo 125, inciso 1 do Código Tributário Nacional, artigo 125, inciso 1 do Código Tributário Nacional a respeito desse tema? O que ele fala a respeito dessa isenção tributária? O artigo 125, ele determina o seguinte, quando a isenção é sobre o imóvel, essa isenção vai beneficiar a todos. Então, por exemplo, todos os imóveis que forem adquiridos na década de 80 são isentos. Estou dando uma hipótese, ok? Vamos imaginar que a prefeitura daquele município diga que todos os imóveis adquiridos na década de 1980 serão isentos de IPTU. Então, como a isenção recaiu sobre o bem, todos os coobrigados, eu e você que compramos esse bem, não teremos nenhum dever de pagar, porque a isenção foi sobre o bem. Então, o artigo 125, inciso 1 diz que quando a isenção recai sobre todos, maravilha, todos são beneficiados. Agora, pode acontecer da isenção ser pessoal. Vamos imaginar que a isenção agora seja apenas para as pessoas proprietárias de bens imóveis que sejam deficientes físicos. Então, essa isenção, a condição não é só sobre o bem, a condição vai para a pessoa do sujeito que paga. Então, se eu tenho dois proprietários, sendo que apenas um deles é deficiente físico, um deles apenas recebeu a isenção. É o que nós chamamos de isenção pessoal. Na isenção pessoal, quem responde pela isenção é apenas o sujeito que preencheu a condição. No caso do meu exemplo, o deficiente físico. Por esse motivo, só ele estaria alcançado pela isenção tributária. E o outro sujeito, que também está na responsabilidade tributária, ele pode ficar tranquilo que ele não vai pagar? Claro que não. Ele terá que pagar, só que ele pagará a parte dele. Então, eu, que sou isento por ser deficiente, me livro da obrigação tributária, porém, pelo saldo restante, a outra pessoa, no meu exemplo, é que ficará a cargo desse tributo. Vamos imaginar, então, que o imóvel seja tributado de IPTU sobre R$ 1.000. Eu tenho dois proprietários. Então, em tese, cada um teria que pagar R$ 500, né? Porque o imóvel, o IPTU é R$ 1.000, tenho dois proprietários, R$ 500 para cada. Se um deles foi alcançado por uma isenção, como por exemplo, por ser deficiente físico, o outro vai ter que pagar a parte dele. Qual é o saldo da parte dele? R$ 500. Eu isento a parte daquele que preencheu a condição, o outro pagará a isenção normal. Apagará o IPTU normal, porque não sofrerá a isenção. Então, sempre que eu estou diante de um benefício fiscal sobre a propriedade, verifique se esse benefício recai sobre o bem ou recai sobre o sujeito do contribuinte. Porque se cair sobre o sujeito, aí depende se todos esses sujeitos perfazem a característica, a condição imposta em lei. Visto essa parte com relação à responsabilidade, o dever de você pagar um tributo em nome de uma terceira pessoa, é muito importante que você saiba que sua propriedade também pode vir a responder numa possível cobrança desse tributo. Como assim, Pedro? A gente viu que a obrigação tributária é compulsória. Só que, às vezes, por uma condição financeira ou por uma decisão econômica, você acaba não pagando o imposto que você deve. O que vai acontecer comigo, Pedro? Primeiramente, você vai ter o seu cadastro, do seu nome, inscrito em dívida ativa. Você fará parte de um cadastro de inadimplentes do tributo. Cada ente público tem o seu próprio cadastro. Só que o Supremo autorizou também que seu nome seja inscrito num protesto em cartório. Então, você será inscrito em dívida ativa e poderá sofrer o protesto em cartório. Terceira coisa que vai acontecer. O ente político vai emitir uma certidão de dívida ativa contra você. O chamamos CDA. Certidão de dívida ativa. Quando eu tenho a certidão de dívida ativa, qual vai ser a consequência? Você terá um título extrajudicial. E, através desse título extrajudicial, você vai ter que pagar o tributo. Se, mesmo assim, você não faz absolutamente nada, meu nome está inscrito em dívida ativa, já fiz toda a CDA e, mesmo assim, eu permaneço inerte, não pago o tributo, o que vai acontecer? Uma possível execução fiscal. A execução é o meio coercitivo que o Estado tem para exigir que você pague um tributo, caso você não queira. Então, eu vou exigir esse pagamento de forma coercitiva e em razão dessa execução fiscal. Sobre esse tema, vamos acompanhar uma dúvida aqui dos nossos estudantes. Caso eu não pague a dívida de petróleo, é possível empenhar o do bem de família? A gente estuda, né, na faculdade, que existem alguns bens que são chamados de bens empenhoráveis. Então, veja primeiro, quando você tem uma execução fiscal contra você, não paguei o imposto, agora estou sendo executado, tanto a pessoa física como a jurídica. A lei de execuções fiscais, que é a Lei 6.830, ela determina que todo o seu patrimônio pode ser usado para quitar uma dívida tributária. Todo o patrimônio, todo o conjunto patrimonial, então estou falando de bens móveis, bens imóveis, conta corrente, joias, embarcações, tudo. Tudo que você tiver dentro da sua propriedade, você ficará responsável em pagar. A Lei 6.830 diz que é possível, então, que na execução esses bens sejam penhorados. Agora, mas será que o bem de família, que é o dito bem empenhorável, também é alcançado? Pela regra, meus amigos, bem de família é empenhorável. Nós temos a Lei 8.009 de 90, que é a chamada Lei do Bem de Família, e nessa Lei do Bem de Família, ele determina que esse imóvel, ele é empenhorável. Só que nós temos uma exceção importante. A exceção, ela está definida no artigo 3º, inciso 4 da Lei do Bem de Família, da Lei 8.009 de 90. O que diz o artigo 3º, inciso 4 dessa lei? Ele fala que se a dívida tributária for do próprio bem, nesta hipótese, eu posso sim empenhorar o bem de família. Bem de família, como conceito, é aquele imóvel que reside você com o objetivo de constituir família, né? Então, você não tem mais nenhuma propriedade, tem apenas aquela propriedade, esta, então, será recebida com um carimbo de bem de família. Nesse caso, se eu estou devendo IPTU sobre esse bem, se eu estou devendo uma taxa sobre esse bem, eu vou sim ser obrigado a pagar com o próprio bem que será apenhorado. É uma exceção porque a dívida, ela não recai sobre outras situações, né? Sobre outros fatos. Ela recai sobre o próprio bem que está sendo tributado. Por esse motivo, é possível, sim, a penhora do bem de família. A regra é que ele é empenhorável, mas na exceção do artigo 3º, inciso 4, da lei 8.009 de 90, eu posso sim ter essa penhora. Pedro, e com relação à penhora online? Ela também é permitida no direito brasileiro, no direito tributário? Nós sabemos que ela é muito comum em outros ramos do direito, mas no nosso ramo é um pouco nova, né? Essa situação, ela é um pouco inédita. Nós não tínhamos a previsão no início do Código Tributário Internacional, lá em 1966, a respeito da penhora online. Mas esse instituto foi incluído no direito brasileiro. Então, agora, no nosso ramo, né? Especificamente de tributário. Agora, caso você tenha uma dívida tributária que está sendo executada, né? Está sofrendo uma execução fiscal, uma ação judicial, o juiz tem que autorizar essa execução, eu posso sim ter a penhora do bem de família e também eu posso ter a penhora online. A penhora online, ela está definida no artigo 185A do Código Tributário Nacional. E lá no artigo 185A do Código Tributário Nacional diz que caso eu tenha, né, uma indisponibilidade de bens, às vezes o contribuinte não tem como pagar sua dívida tributária. Caso, então, eu esteja dentro dessa regra de indisponibilidade de bens, eu posso sim ter a penhora online. Ou seja, a minha conta corrente será bloqueada, minha conta no banco, né? Não necessariamente corrente, mas a minha conta no banco será bloqueada para fins de quitação desse tributo. Tem que ser uma conta em nome do proprietário, né? Em nome do devedor da dívida e essa conta, ela também pode carregar na hipótese salário. E aí, nesse caso, eu teria que excluir essa parcela correspondente a esse tipo de verba e penhorar o restante, já que nem sempre o que tem na nossa conta é apenas salário. Então, veja que na execução fiscal, o alcance do seu patrimônio para pagamento de dívida é muito mais amplo. Porque eu não vou responder apenas pela dívida do tributo e eu não vou responder apenas pelo meu lançamento com relação a dinheiro. Eu responderei pelo tributo, juros e multa e todo o meu conjunto patrimonial estará incluído nisso. Nós vimos que o bem de família, por uma determinação da lei e a lei 8.009 de 90, ele diz que é empenhorável. Existem outros bens que também podem ser excluídos dessa responsabilidade de pagar o imposto na execução fiscal? Sim. De acordo com o artigo 833 do Código de Processo Civil, artigo 833 do Código de Processo Civil, o CPC, o novo CPC, com base na lei 13.105 de 2015, ele diz lá no artigo 833 que alguns bens são empenhoráveis. Não de forma absoluta, hoje nós não temos mais essa natureza de absolutamente empenhoráveis, mas nós temos alguns bens que são excluídos da tributação, no sentido da execução fiscal. Você até pode pagar o tributo sobre o bem, mas você não poderá ter a penhora dele para a quitação dessa dívida tributária. Por exemplo, eu não posso usar o meu salário, eu não posso usar os bens que guarnecem a residência, sendo esses bens de primeira necessidade, eu não posso ter a penhora da caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos, eu não posso, por exemplo, fazer a penhora de utensílios, de bens que estão dentro da residência, que sejam utilizados para atividade profissional. A costureira, por exemplo, não pode ter sua máquina de costura apenhorada, em razão de ser um instrumento para atividade laboral. Então, nós temos algumas exceções, sim, de bens que a lei determina como empenhorável, que estariam excluídos da execução fiscal. Mas a regra é que todo o restante de bens que não estão excluídos dessa responsabilidade, estarão, sim, sendo alcançados para o pagamento de uma dívida tributária. É importante também você ter o esclarecimento que a lei de execuções fiscais, ela determina que antes dessa penhora, antes desse bloqueio, eu preciso ter a notificação do devedor. Então, esse devedor será citado para que, se quiser, pague a dívida antes de chegar a esse caso da própria restrição, do próprio bloqueio. Então, ele terá a sua possibilidade de numerar, de nominar bens que ele gostaria que penhorasse para o pagamento dessa dívida. Na inércia desse contribuinte, após a sua notificação, a sua citação, aí eu posso, então, recorrer a esses outros bens, todos os outros patrimônios, o conjunto patrimonial do devedor para a citação dessa dívida tributária. E, Pedro, e se eu tiver uma dívida de PTU, uma dívida de IPVA, mas eu não tenho dinheiro para pagar essa dívida? Sendo usado o próprio bem, pode acontecer ainda do valor não ter sido suficiente, né, para pagar a dívida. Já vi casos de IPVA que o conjunto, né, da sua dívida sobrepõe em duas vezes o valor do carro. Então, ele tem o bem, é penhorado, mas não é suficiente para pagar a dívida. Nessa hipótese, caso ele não tenha mais nenhum outro conjunto patrimonial, ele pode indicar bens de terceiros para pagar essa dívida, né, desde que o terceiro aceite. Ele pode fazer a penhora desses bens de terceiros, desde que esse terceiro, por forma expressa, autorize essa penhora. Caso contrário, aí não vai poder fazer esse tipo de entrega. E aí? Se ele não tiver outro bem, existe a dívida e ninguém quer ofertar, né, como seu fiador, os bens para pagar a dívida. Posso, então, entender que essa dívida será extinta e esse devedor não terá que pagar mais nada? Claro que não. Hoje, a legislação, na lei de execuções fiscais, ela diz que caso isso aconteça, a sua execução ficará suspensa por um ano, até que se encontre bens para que seja pago a dívida tributária. Passado esse um ano, caso também continue sem encontrar essas dívidas, aí, né, esse patrimônio, aí nós vamos, então, fazer o que nós chamamos de contagem de prescrição intercorrente. Nós faremos uma contagem de cinco anos para ver se nós encontramos tributos que possam ser quitados pelo seu patrimônio. Caso, passado esse um ano de suspensão, mas cinco anos sem que a gente ache nada no seu nome, aí sim, após ouvir a Fazenda Pública, é possível a decretação da extinção por prescrição intercorrente, ok? Então, a dívida tributária, a regra, é que ela tem que ser adimplida, seja por uma vontade natural do contribuinte por ter praticado o fato gerador, ou por uma imposição que a lei vai dar em razão, né, da utilização do seu patrimônio por não ter feito a quitação do tributo. Vimos, então, que essa responsabilidade solidária, ela é muito relevante para o nosso estudo, porque nem sempre é o contribuinte que vai responder por essa dívida. Um outro ponto muito importante é que esse devedor, quando tem a sua dívida constituída, às vezes ele fica com receio de ser executado, e aí o que que ele faz? Começa a alienar esses bens. É o que nós chamamos de síndrome do desapego, né? Ele vende o bem para a mãe, doa para o pai, entrega para o filho. É possível, sim, você fazer alienação de bens. Ocorre que se existe alguma dívida sobre aquela propriedade, caso você já tenha sido inscrito em dívida ativa, será presumida fraude na execução, caso o devedor não tenha mais patrimônio. Lembra que eu contei que quando você tem um crédito contra você e não paga, uma dívida de PTU, uma dívida de PVA, você vai ser inscrito num banco de dados de inadimplentes, num cadastro de inadimplentes de tributo. Se você for incluído nesse cadastro de inadimplentes, a partir deste momento, qualquer venda de patrimônio em seu nome só poderá ser feita se você tiver como garantir a execução fiscal. Porque chegando na execução, se o juiz não encontrar nenhum outro bem passível de alienação, passível de penhora, nesse caso, então, será dado fraude à execução. E aquela venda que você tinha feito lá atrás poderá ser anulada para fins de quitação dessa dívida. Então, veja que no direito tributário, a solidariedade social, que é a sua participação em pagar tributo, ela sempre será privilegiada com relação ao seu direito de propriedade. Então, se você não pagar, você pode ter a sua propriedade invadida para que, sim, através de uma penhora, eu consiga fazer a quitação da obrigação tributária. Existem outros meios que a própria fazenda pública tem em suas mãos, como medida de proteção do patrimônio de um possível devedor. Porque nós temos esse marco temporal que é a inscrição endividativa. Mas pode acontecer que esse contribuinte ou esse responsável, que é quem a lei elegeu para fazer a quitação do tributo, pode acontecer que esse contribuinte, esse responsável, ao fazer a venda dessa propriedade, não tenha mais como quitar essa obrigação. Por isso, a Fazenda Nacional, ela pode criar meios antecipatórios ou meios cautelares, como a legislação chama, para evitar que isso aconteça. Porque se chegar na execução e você não tiver patrimônio, eu posso ficar sem receber. Eu, Estado. E a falta de arrecadação tributária pode prejudicar bastante a prestação dos serviços públicos. Por esse motivo, é autorizado por lei algumas medidas cautelares. Por exemplo, o arrolamento dos bens. Eu posso fazer, com relação ao seu patrimônio conhecido, um inventário no cartório, não um inventário na morte. É um processo que a própria Receita Federal pode executar e, através desse processo, ela notifica aos cartórios que você terá que fazer uma anotação que qualquer venda daquela propriedade tenha que ser comunicada à Receita. Então, imagine que, ao pegar a matrícula do seu imóvel, você vai ver uma anotação determinando que, caso você queira alienar, o cartório só pode fazer essa alienação se comunicar à Receita Federal. Isso é o que nós chamamos de arrolamento do bem. Você continua proprietário, porém, esse arrolamento é um meio alternativo, antecipatório que a Fazenda Nacional tem, de registrar, gravar aquele imóvel como um possível bem que será usado para pagar a dívida tributária. Então, se você tiver essa anotação no seu registro, na sua matrícula, significa que qualquer alienação tem que ser comunicada de forma antecipada à Receita Federal. Uma outra forma que nós podemos ter para tentar fazer o bloqueio desse bem é a chamada medida cautelar fiscal. Essa medida é um pouco mais gravosa, porque, ao ser requerida a medida cautelar fiscal, o proprietário perde um dos direitos de ser proprietário. Lembra que, quando você é proprietário, você tem o direito de gozar, reaver, usar e dispor. No caso, se eu tenho essa medida cautelar, o seu bem será bloqueado. E se o bem é bloqueado, eu não posso mais dispor dele. Eu não posso mais alienar. Então, é muito mais gravoso do que é um mero arrolamento. Agora, esse bloqueio que vai ser feito no seu imóvel, essa carta, né, essa confirmação desse bloqueio, ela só vai poder durar por um prazo pré-determinado. Então, eu faço a medida cautelar se o juiz autorizar e, ao fazer essa medida cautelar, eu tenho 60 dias para entrar com a execução fiscal contra o devedor. Senão, essa medida cautelar pode cair. Veja que são meios que a Fazenda Nacional tem de antecipar uma possível consequência de uma execução sem patrimônio. Isso é muito comum, mais do que a gente imagina. Alienação dos bens para, quando chegar na execução, eu não tenha como mais garantir. Tanto o arrolamento como a medida cautelar, elas têm requisitos para que possam ser feitos. Então, por exemplo, no caso do arrolamento, eu só posso exercer essa atividade pensando em tributo federal quando a Fazenda demonstrar que a minha dívida tributária já sobrepõe 30% do meu imóvel conhecido. Então, se eu tenho uma dívida de imposto territorial rural e essa dívida de ITR, ela está hoje em torno de um milhão de reais e a minha propriedade, ela vale dois milhões, então veja que mais de 30% do valor do imóvel já supera a sua dívida tributária. Por esse motivo, eu posso sim requerer o arrolamento do bem. Existem alguns requisitos que a Receita Federal impõe para que o arrolamento não seja feito de forma, como regra, né? Ela sempre é tratada com forma de exceção. Então, eu vou ter o arrolamento, eu vou ter a medida cautelar fiscal e, por último, como consequência mais gravosa ao devedor, eu tenho a execução fiscal. E a execução, ela pode representar efetivamente a perda do bem por parte do proprietário. Nós vimos a importância da certidão negativa para evitar que você chegue a ter uma responsabilidade ao comprar uma casa, ao comprar um carro. Cuidado com o imposto territorial rural, porque nós trabalhamos no ITR e vimos que quem manda o carnê não é a fazenda, não é a União que vai mandar o carnê. É o próprio contribuinte que tem que construir esse carnê. Nós falamos em aulas anteriores que ele tem que entrar no sítio da Receita Federal, fazer a impressão, preencher a guia, fazer a impressão e pagar. Como ocorre, então, caso você tenha feito a impressão dessa guia, só que não realizou o pagamento? Mesmo assim, eu tenho direito à emissão dessa certidão? Porque no IPTU eu tenho que quitar, já que o lançamento é de ofício. Mas e nos lançamentos por declaração? Caso a Fazenda Nacional, eu não tenha feito a declaração, ou fiz, mas não paguei, eu posso, então, ter direito à emissão da certidão? E aí nós temos uma questão interessante. De acordo com a súmula 446 do STJ, súmula 446 do STJ, quando eu faço aqui a impressão da declaração e não pago ela dentro do prazo esperado na legislação, eu não posso pedir certidão negativa. Então, às vezes, aquele proprietário de imóvel rural declara-se pelo site, mas não faz a quitação, ele não faz o pagamento do imposto. Nesse caso, se ele não faz o pagamento do imposto, mas já emite a declaração, nessa hipótese não tem jeito, ele fica impedido de ter a certidão negativa, conforme determina a súmula 446 do STJ. Pois bem, meus amigos, vimos, então, dentro da nossa aula de hoje, essa responsabilidade tributária e como ela pode afetar o patrimônio. Vimos, então, que sempre que você pratica o fato gerador, é você quem paga, você é o chamado contribuinte. Mas nós temos algumas hipóteses que não é o contribuinte que vai pagar, quem vai pagar é um responsável, é um terceiro que ficará como aquele que quitará a obrigação tributária. Esse terceiro, ele sempre se demonstrará por meio de lei. É só a lei que pode impor a você o dever de pagar. E nós vimos que essa lei, ela determina que a responsabilidade, ela pode ser solidária, ela pode ser subsidiária ou ela pode ser integral. Quando você compra um bem, quem responde é o adquirente. Quando você compra um carro, quem responde é o adquirente. Só não esqueça que você só responde pelas dívidas tributárias. Dívidas de não natureza tributária, mas que recaiam sobre o bem, não há a responsabilidade do adquirente pelo CTN. Aí você terá que olhar a legislação própria, como no exemplo que eu dei das multas de trânsito. As multas de trânsito, nós temos a previsão própria no Código de Trânsito Brasileiro. Vimos também com relação à responsabilidade do sócio, em alguns casos, em razão de dívidas da propriedade da empresa. A empresa que está devendo, mas quem está sendo responsabilizado é o sócio. Em regra, mérina de implemento da empresa não pode culpar o sócio. Mas vimos alguns casos, como a dissolução irregular, vimos alguns casos como infração à lei, excesso de poder. Por isso a importância do sócio em acompanhar as atividades que a empresa realiza. E por último, nós vimos com relação à execução fiscal, em que ela é possível, sim, atingir o próprio patrimônio, podendo ele ser, inclusive, o nosso bem de família. Se eu tenho um bem de família, eu posso, sim, ter a penhora desse bem, em razão da exceção prevista na legislação específica. E antes da execução, eu posso ter algumas medidas de constrição da minha propriedade, como, por exemplo, o arrolamento de bens e a medida cautelar. Com essas informações, acredito que você tem a segurança aí de entender melhor como funcionará esse fenômeno da responsabilidade. Nos vemos num próximo encontro em que continuaremos a estudar a tributação sobre a propriedade. Um grande abraço e até lá. Ficou com dúvidas? Então mande um e-mail para saberdireito.stf.jus.br E você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustiça.jus.br E você também pode estudar pela internet. A CIDADE NO BRASIL